Graças a uma denúncia anônima, policiais rodoviários federais frustraram um assalto ao micro-ônibus que seguia para o interior do estado. Dois homens foram detidos. Eles já vinham sendo investigados pela polícia. Veja a reportagem. Os dois suspeitos estavam em um ônibus que seguia para o município de Rosário do Catete, quando a polícia rodoviária recebeu a denúncia e fez a abordagem ainda na saída de Aracaju e evitou o assalto. A abordagem era na altura do KM-4, mais ou menos em frente à Fabise, e fizemos a abordagem prontamente, já achamos a arma já cortada na cueca do Meliante. O motorista, que prefere não ser identificado, fala dos momentos ao lado dos bandidos. Sentaram juntos de primeira instância, eles sentaram juntos, depois pediu que venha separar o banco da frente. E veio o tempo todo só conversando, falando em assalto, falando que, ah, porque eles metem um terror mesmo, não quer nem saber quem está dentro do carro. Só falando isso. E todas as pessoas que subiam, ele olhava dos pés à cabeça, para ver se tinha um perfil de polícia. Foram presos o Alisson dos Santos, de 25 anos, conhecido como Banguelo, e Luciano Ferreira dos Santos, de 30 anos, conhecido como Pipi. Os dois têm passagem pela polícia por roubo, e Luciano tinha saído da penitenciária há pouco tempo. Com eles foi apreendida a pistola .40, que foi roubada de um policial militar da reserva durante um assalto, em um ônibus que seguia de Carmópolis para Aracaju, ontem pela manhã. Nesse assalto, o Pipi, ele reconheceu um policial da reserva, que estava indo ao Aracaju, que estava na Topic. Então, imediatamente, ele falou para o comparsa dele, o Banguelo, que já rendesse o policial. O Banguelo foi, apontou a arma para o policial, colocou a arma na cabeça do policial, pegou a pistola, que estava com o policial. E o Pipi chegou até a falar, mata, mata, mata que é a polícia. Mas o Banguelo, graças a Deus, não acionou o gatilho, não ceifou a vida do nosso policial. A polícia já vinha investigando a dupla, que agia há dois meses na região de Rosário do Catete e Carmópolis, inclusive com vários assaltos e tentativa de homicídio a funcionários da Petrobras. No dia 13 de setembro, lá em Rosário, eles abordaram dois operadores de sonda. E esses operadores tentaram correr, um deles tentou correr, e recebeu um disparo na nuca, por pouco não ficou tetraplégico. E aí, o Luciano, vulgo Pipi, é acusado de ter efetuado o disparo. Foi por isso, por esse fato, que nós conseguimos um mandado de prisão temporária para ele, 30 dias. Os presos foram encaminhados para a 8ª Delegacia Metropolitana de Aracaju. Viu aí como é importante denunciar? Se você estiver numa estrada e ver algo suspeito, o número de denúncia da Polícia Rodoviária Federal é o 191, tá bom? Então, 191.